Salve galera, marota do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei duas semanas sem postar vídeo e eu gostaria de explicar pra vocês o que aconteceu. Fizeram uma sacanagem com o meu canal e eu tive que gastar esse tempo todo pra consertar. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre o que aconteceu, mas sexta-feira às 11 horas da manhã eu vou postar um vídeo que se chama O Melhor Xaveco do Mundo. E nesse vídeo, antes da pegadinha, eu vou explicar exatamente o que aconteceu porque a sacanagem que fizeram comigo tem tudo a ver com esse vídeo que eu vou postar na sexta. Eu queria muito que fosse uma brincadeira, como sempre, mas dessa vez realmente não é brincadeira. Mas vocês vão entender em breve, na sexta-feira, exatamente o que aconteceu. Não se preocupe porque eu tô ótimo, tô bem, tô saudável, tô feliz, tô legal. Mas fizeram uma sacanagem mesmo e eu acho que a gente não pode ficar quieto quando isso acontece. Mas até lá tem uma pegadinha pra vocês assistirem hoje, que foi gravada com muito carinho, com muito amor, como sempre. E a gente não vai falar de coisa ruim hoje, a gente vai falar de coisa ruim na sexta. Infelizmente, uma hora a gente fala de coisa ruim porque as coisas ruins também acontecem e a gente tem que lutar contra elas, como eu vou fazer na sexta-feira. Grande beijo pra vocês. Até. Oi, dá licença. Tudo bom? Eu achei que você não falasse com as suas estranhas. Não, nesse caso eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar. Eu queria pedir um favor pra você segurar pra mim, por favor. O que que é isso? Pode ser? Pra quê? Eu queria que você segurasse vela pra eu conhecer ela. Oi, tudo bem? Posso pedir um favor pra você? Pode. Eu queria que você segurasse aqui pra mim. Obrigado, viu? Obrigado. Qual que é o seu nome? Milena. Eu queria que você segurasse vela pra eu conhecer ela. Você é louco? Por quê? Minha mulher? Ah, sua mulher, ela? Eu acho que é. Ah, não sabia. Sou o John. Tô de vela aqui. Você vem sempre no parque aqui? Não, não vem, tá? Você tem namorada ou não? Só segura aqui pra mim. Obrigado. Qual que é o seu nome? Você é um sorriso maravilhoso, viu? Obrigada. De nada, de nada. Meu sorriso também é maravilhoso? Não me comprometo a falar, não. É, o quê? Não me comprometo a falar. Não, fala. É bonito, sorriso. Ó, sorriso aí. Ah, muito obrigado. A gente tá dando certo aqui, né? Tá dando certo. Você tá mandando muito bem, viu? Qual que é o seu nome? Viviana. Viviana? Você não é daqui? Não. Ele também não? Não. Então vocês não fazem a menor ideia do que é segurar vela? Não, não. Não, mas é você que segura. Não sou eu que segura. A gente combinou assim, a gente combinou assim no começo, cara. Segura a vela. É o que você tá fazendo agora. Continua segurando vela aí que eu tô conversando com a sua namorada, tá? Pera aí. Você gostou? Fale a mim. Obrigado. Você gostou dela? Então vamos fazer ele segurar mais um pouquinho? Pode deixar. Segura mais um pouquinho, vai. Segura mais um pouquinho. Achei você muito bonita, muito atraente. E aí eu queria que ela segurasse vela pra gente. Não, pera aí. Isso foi engraçado. Hein? O que você acha disso? Segurar vela, na verdade, é quando você sobra. Entendeu? Rapidinho, rapidinho. Com licença. Sai aqui assim. Você vem cá, vem cá. Aí você tá segurando a vela, vem cá, vem cá, vem cá. Não, sério, vem cá, vem cá. Aí você fica assim, ó. Você segura a vela assim, ó. Fica assim. Fecha a mão como se estivesse rezando. Mas eu não sei rezar, cara. Isso significa que neste momento eu estou conhecendo a sua namorada e você está sobrando. Você quer acender? Quer acender? Tá boa, apagada? Tá. Qualquer coisa, a gente tá aqui e você fala, tá? Se tiver algum problema, tá? Entendeu? Tá bom, quer continuar segurando a vela, então? Opa, vai bom, então. Então, continua aqui você, então. Continua aqui. É seu nome mesmo, esqueci? Viviano. Você é muito bonita, viu, Viviano? Você pode segurar pra mim, então, pra eu conhecer ela aqui? Não. Você quer conhecer ele? Não. Dá uma olhadinha. Vou pensar melhor, calma. Pensa melhor. A vela tá aqui, ó. A vela tá aqui, ó. Você quer segurar agora você, então? Não quero segurar a vela. Então você quer que ela segure a vela? Também não, pra que você segure a vela. Pra vocês duas? É. Opa. Ah, vocês são... Você sabe onde você coloca essa vela? Não fala. Uau! Não faz isso. Aonde eu coloco a vela? Onde você quer? Prefiro colocar na sua mão, então, pra eu conhecer ela. Pode ser? Deixa eu ver rapidinho. Oi. Oi, tudo bem? Quer segurar aqui? Agora eu vou falar com a vela. Aê, agora sim. Segura a vela que eu vou conhecer as duas, tá? Ai, que desculpa. É boa, tá vendo? É boa. É pegadinho isso daí? É pegadinho, sim. Tem uma câmera ali, a gente tá zoando. É pegadinho. Pô, até fiquei nervoso fazendo aqui, cara. Você é louco, eu tava olhando e empurrando o fogo de ver as cara dentro do meu. Não, mas é sério, segura aí, vai. Não, não. Não, eu tô brincando. Brincadeira, dá um tchau aí, dando um beijo pra galera que tá assistindo. É brincadeira. É muito bom, tá muito bom. A gente tá filmando tudo isso. Ah, é? Eu sei quem tá filmando. Cadê, cadê, cadê? Ali. Cadê a câmera? É sério que vocês tão filmando? Ali, ó. Tu não viu de boné laranja? Desculpa aí, mano. Não tem problema. É pra você me queimar, não eu te queimando. Não, mas ninguém queimou ninguém. Nem a vela foi queimada. Relaxa. Tá tudo bem. Então é isso, um grande tchauzinho aí pra galera. É isso aí. E é isso aí, fechou. Tchau, tchau.